Fala aí rapaziada, Fábio Estevam na área com mais um vídeo pra vocês Rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial Especial de 4 mil inscritos, né? Graças a Deus e graças a cada um de vocês que se inscrevem Confiam e gostam do nosso conteúdo, gostam do nosso trabalho Aqui atrás está o nosso Fiat Uno, o ator principal dessa novela que a gente traz aqui pra vocês, né? Aqui atrás, ó, tá o circo Provavelmente a gente vem pro circo hoje à noite Passar um domingozinho diferente, né? Deixa eu mostrar o carro aqui um pouco pra vocês Pra quem não conhece, esse é o Fiat Uno Uno Miller, Miller Fire, né? Ano 2002, modelo 2003 Carrinho que já tá com a gente faz um ano Sexta-feira agora, fez um ano que tá com a gente A gente só tem tido alegria, só tem tido momentos bons E só tem trazido coisas boas pra nossa vida, beleza? Acompanha aí, vou fazer aquele carro vlog top, raiz aí pra vocês Mandar aquele salve pra vocês aí que deixaram Nos comentários do vídeo anterior Pedir pra vocês deixarem um salve E deixar a cidade e o nome de onde vocês estão falando Pra gente mandar aquele abraço Tem mais de 50 pessoas aqui, anotada Pra gente mandar aquele salve aí pra vocês, beleza? Botar a câmera aqui no boné Fazer aquele carro vlog pra vocês Já se inscreve no canal se ainda não é inscrito Deixa seu like Deixa um comentário que a gente procura responder vocês Sempre Valeu Vamos pro vídeo E é isso aí rapaziada Vamos lá iniciar o nosso carro vlog Ou uno vlog, como vocês queiram chamar aí, né? Muita gente chama de uno vlog Vamos iniciar aí o nosso carro vlog E depois a gente, no final do vídeo A gente manda aquele salve Pra todos vocês aí que deixaram o nome e a cidade no vídeo anterior, né? Assista aí até o final No final do vídeo A gente manda um salve pra vocês aí Não vai adiantar Ir por lá e ir logo pra parte final, né rapaziada? Assista o vídeozinho aí Curta Comenta e compartilha Pra ajudar e dar aquela força no canal, né? A gente tá indo resolver alguma coisa lá no centro Tem algumas coisas pendentes Que a gente precisa resolver E resolvi Resolver Mandar Esse salve aí pra vocês agora Nesse carro vlog, né? Especial de 4 mil inscritos A gente conseguiu bater os 4 mil inscritos, rapaziada Então, nada melhor Que agradecer a vocês Que fazem parte aí do canal, né? Ô, circo aí Ô, unozinho caceteiro Segura aí, rapaziada Segura aí que é uno Tá passando Segurada aí Vamos pegar aqui a esquerda Rapaziada, muito obrigado pelo comentário de vocês Muito obrigado a cada um que deixou seu nome aí Sua cidade Cada um de vocês que pediram salve aí É muito gratificante Tá mandando um abraço aí pra vocês Beleza? Muita gente aí de outros estados Rio de Janeiro São Paulo Bahia Minas Gerais Cara, de todo canto do país Do Acre Tem gente do Acre, pô Acompanhando nossos vídeos Ô, unozinho caceteiro Tem gente do Acre, rapaziada Acompanhando os nossos conteúdos Nosso canalzinho tá expandindo bastante E a gente tá conseguindo alcançar Outras pessoas, né? Outro tipo de pessoas É, não só quem gosta de uno Nem só quem gosta de De moto Mas todo um geral A gente tá conseguindo alcançar E agradar a todo mundo, né? Vamos dar uma esticadazinha aqui no uno Pra ver se anda Tô de terceira Terceira Vamos ver quanto ele dá de terceira 110, rapaziada 120, rapidinho, rapaziada Aí tem que sair, meu amigo Ou sai Ou o uno empurra Ou sai Ou o uno empurra Do que? Tem que sair, meu amigo Tem que sair Porque aqui é o uno Que tá passando Rapaziada Anda demais Esse carro, velho Chega Dá medo Acelerar, velho Olha o renegade saindo Olha o renegade saindo Tem que sair, pô, menino tem que sair ou une e empurra vamos pegar aqui a direita já vamos entrar aqui na frente rapaziada anda demais esse carro como pode o motorzinho 1.0 andar desse jeito como é que pode a gente já vai entrar aqui a direita se não ia estar esticada ia tirar todo mundo ia tirar todo mundo da direita rapaziada a galera fica em choque que porra é isso um uno empurrando a gente aqui atrás tu é louco que carrinho gostoso rapaziada que carrinho top esse uno é sem palavras é surreal eu queria que cada um de vocês tivesse a oportunidade de vir aqui e dar uma acelerada sentar aqui e dar uma acelerada junto comigo sentir a pressão desse carro é muito esperto esse carro ele é muito esperto ele é muito estável na pista claro tem uma certa velocidade mas como a gente procura manter a vistoria em dia alinhado o carro está alinhado está balanceado então é mais seguro para a gente estar acelerando olha isso retomada dele é boa troca de marcha dele é boa o câmbio dele não arranha marcha o carro anda bem acelera bem freia bem cara é só alegria dirigir esse carro aqui só alegria só satisfação enorme enorme foi uns 9 mil reais bem pago que eu já dei na minha vida os 9 mil reais bem gasto que eu dei foi ter comprado esse carro aqui esse aqui se tivesse outro do mesmo talvez não seria a mesma pegada que esse carro aqui talvez o seu 2002 modelo 2003 não tenha a mesma pegada que esse aqui talvez pode ser melhor pode ser pior esse daqui é único esse é único rapaziada de quarta a retomada dele 110 120 115 cara como que anda gostoso esse carro é especial de 4 mil inscritos rapaziada esse é o no Nutella sai do meio meu filho o pessoal abre logo o pessoal abre logo porque não tem como não tem como ganhar pra esse carro aqui não que pegada gostosa esse carro terceira marcha vamos cruzar aqui vamos voltar pela BR vou voltar pela BR vamos voltar que o videozinho tá top o videozinho eu ia vir pelo centro mas vamos pela BR vamos dar uma esticadazinha voltando ó terceira marcha ó como que ele enche rápido ó 100 100 quarta marcha 120 120 130 caralho anda muito bem rapaziada ó surreal surreal como que esse carro é gostoso velho surreal ah puxa muito o saco do Uno velho puxa porque é bom se não fosse bom eu falava aqui pra vocês ah não presta não presta é manco é ruim mas não tem quem fale mal do Uno não tem e não tem como falar mal de um carro desse velho aqui tá bem ruim a pista cara que videozinho top já se inscreve aí rapaziada se inscreve deixa seu like deixa seu nome aí que eu mesmo respondo a cada um de vocês eu procuro dar atenção a cada um de vocês beleza vamos pegar a BR aqui vou reduzir pra terceira reduzir pra terceira vamos pegar aqui vamos ver se tem algum outro louco aqui vamos pegar esse ônix o ônix passou a virar terceira vamos ver quanto ele vai dar terceira 110 quarta 130 ah qual o donos que é que faz filho da mãe vai ter que abrir agora pra mim vai ter que abrir vai ter que abrir não te mandei entrar na minha frente não aqui é o Uno pai respeita respeita pai caralho como que anda família uhuuu uhuuu ah você anda aqui 120 de boa tranquilo só melando o pé aqui ele anda 120 ó estamos numa subida viu 120 ele anda de boa vamos pegar aqui a direita caramba velho as vezes eu esqueço que esse Uno é bom assim velho quando eu estou só andando dentro da cidade aí que eu venho e pego a BR eu sinto novamente o tesão de dirigir esse carro na pista velho que carro gostoso não botei 100 reais de combustível faz duas semanas já fico dando esse rolezinho aí com ele e olha o ponteiro onde está agora que está meio tanque ele estava um pouquinho acima agora que ele está meio tanque então não tem o que dizer não tem como não gostar de um carrinho desse você anda anda bem anda muito e não bebe nada é tudo que o brasileiro quer um carro que ande muito seja bom de dirigir não quebra e não bebe cara o que é que você quer mais me diz aí o que é que você quer mais só falta um pouquinho mais de conforto nele e um pouquinho mais de segurança como um airbag mas já saiu de linha o carro mas continua nessa pegada continua nesse prazer e continua querido o carro que já saiu de linha há muito tempo a última linha dele fabricada acho que foi em 2013 o último ano de fabricação dele foi em 2013 e o carro continua querido por muitas pessoas por muita gente continua sendo amado por muita gente você tem aí rapaziada 5, 6 mil vagabundando aí no seu cofre no seu bolso vai lá compra um anuzinho que dá o valorzinho de 6 mil dá pra você comprar um carrinho até arrumadinho alguma coisa pra fazer mas você vai adaptando fazendo do seu gosto botando uma pecinha aqui outra ali que estiver faltando depois você vai estar com o carrinho pronto igual esse nosso aqui ainda tem algumas coisinhas pra gente fazer nele? tem, beleza não vou negar tem algumas coisinhas que a gente quer mudar como esse forro de porta aqui bateu água e ele inchou a gente tem que trocar suspensão traseira tô achando que já tá bom de trocar então sempre tem alguma coisinha pra fazer mas coisinha barata tudo cabe no seu bolso tudo entra no seu orçamento hoje é domingo dia de feira da Sulanca aqui em Caruaru Pernambuco vai ter esse movimento aqui ó tanto de carro tanto de carro aqui nessa rotatória então vai ter esse movimentozinho aqui mas é isso aí rapaziada dá uma encostada aqui na frente pra mandar aquele salve aí pra vocês que deixaram aí no vídeo anterior beleza? mandar aquele salve aquele abraço em especial pra cada um de vocês só procurar um localzinho aqui bacana pra gente estacionar e mandar aquele salve será que nessa rua aqui dá? essa rua aqui sempre tem uma sombrazinha boa ah vou estacionar aqui ó aqui mesmo na frente desse Corolla cara que carrinho top família vocês viram aí né carrinho anda já perdi até a folha com o salve de vocês tá aqui ó mandar aqui agora o salve de vocês então rapaziada como prometido vou mandar aquele salve aqui no finalzinho do vídeo muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui gostou do carro vlog unozinho anda né sei que tem um e diz rapaz se um não parece que anda vai que o meio brincadeira rapaziada vou mandar aqui o salve vou iniciar pelo amigo Renato Almeida de Itabuão da Serra São Paulo forte abraço meu amigo Renato abraço pro meu amigo Lino Melo do Rio de Janeiro Lino Melo é um sócio aqui do nosso canal muito obrigado meu querido pelo seu carinho pelo apoio que você dá sempre ao nosso canal beleza? abraço pro meu amigo Carlos Pires de Messejana Fortaleza Ceará forte abraço pro meu amigo Carlos abraço pro meu amigo Flávio de Jacobina Bahia forte abraço Flávio Deus abençoe meu querido abraço pro meu amigo Jardel de Jardim de Angicos Rio Grande do Norte minha terrinha Rio Grande do Norte forte abraço Jardel Deus abençoe abraço pro meu amigo Robson Rocha da cidade de Linhares Espírito Santos forte abraço Robson Deus abençoe abraço pro meu amigo Natanael Lucena Natanael Natanael Lucena meu primo também tem o nome de Natanael forte abraço meu querido tudo de bom abraço pro Jânio Souza de Sobral Ceará forte abraço Jânio abraço pra Gracinete da cidade de Escada Gracinete muito obrigado pelo seu carinho por fazer parte aqui do nosso canal a gente passou aí pela sua cidade você viu o vídeo pediu aquele abraço estamos mandando aí forte abraço Deus abençoe você e a sua família abraço pro Elton Santos de Recife forte abraço Elton Deus abençoe abraço pro Edivaldo Gomes de Lagoa dos Gatos Pernambuco Pernambuco forte abraço Edivaldo abraço pra Néa de Ipiaúva e Ipiaúva perdão Néa forte abraço Deus abençoe você e a sua família muito obrigado pelo carinho por fazer parte aqui do nosso canal Néa de Ipiaúva acho que é isso né Néa deixa aí nos comentários se eu errei me desculpa abraço pro Manuel Pedro da cidade de Marília abraço Manoel abraço pro José Santana lá do Pantanal pacatubense acho que é isso forte abraço José Santana Deus abençoe muito obrigado por fazer parte aqui do canal abraço pro Carlos Pires de Fortaleza Ceará forte abraço Carlos abraço pro Adelmo de Sítio do Quinto na Bahia Adelmo também é um sócio aqui do canal forte abraço Deus abençoe Adelmo isso abraço pro Leonardo Matos de Porto Alegre Rio Grande do Sul forte abraço Leonardo Deus abençoe é Leonardo Leonardo já foi abraço pro José José Elenildo da cidade de Amexas Pernambuco forte abraço meu amigo José Elenildo se eu errei o nome da cidade me desculpa também abraço pro Marcelo Mendes da cidade de Tubarão Santa Catarina nem sabia que tinha essa cidade abraço meu amigo Marcelo Mendes abraço pro Dilson de Bicas Minas Gerais um sócio aí forte abraço meu querido Deus abençoe você e a sua família abraço pro Fábio meu xará de Olinda Pernambuco minha cidadezinha também Pernambuco meu estadozinho Pernambuco abraço pro Tiago de Barra do Piraí Rio de Janeiro forte abraço meu querido abraço pro Renilso do Rio de Janeiro Rio de Janeiro a gente tem muita galera assistindo no Rio de Janeiro né abraço pro Paulinho show de Itabela Bahia forte abraço pro Paulinho abraço pro Pedro e Raíssa Pedro e Raíssa forte abraço que Deus abençoe você e a sua família a família de vocês muito obrigado por fazer parte aqui do canal abraço pro Diego Padilha de Bom Conselho acho que Bom Conselho é é Alagoas não sei acho que sim né meu querido deixa aí nos comentários se é Alagoas ou se é Pernambuco forte abraço Deus abençoe meu querido abraço pro Gabriel Robson de Cabo de Santo Agostinho forte abraço meu amigo Gabriel a gente passou aí pelo Cabo não foi esses dias é Gabriel Robson abraço pro Edilson Pereira e sua esposa Fabiana de São Paulo forte abraço meus queridos que Deus abençoe vocês que tudo dê certo na vida de vocês muito obrigado por fazer parte aqui do canal muito obrigado Edilson Pereira e sua esposa Fabiana abraço pro Valdo Grau de São Caetano no Pernambuco forte abraço meu amigo Val muito obrigado por estar fazendo parte aqui do nosso canal e sempre estar apoiando Valdo Grau tem um canalzinho aí no Youtube só procurar abraço pro Edilson do Rio de Janeiro forte abraço Edilson abraço pro Ibiratã Dutra da cidade de Lagarto Sergipe Sergipano forte abraço meu amigo Ibiratã gravei o uno dele aí a galera gostou bastante Deus abençoe você sua família seus filhos tudo de bom abraço pro João Sofoneiro esse aí é artista abraço pro Ademir de Arapiraca Alagoas meu amigo Ademir forte abraço meu querido Deus abençoe você e sua família tem um nozinho no gás pensa num nozinho econômico esse aí é econômico abraço pro Osano de Maceió Alagoas forte abraço meu amigo Osano abraço pro José Williams de Triunfo Pernambuco forte abraço abraço pro Alexandre Silva forte abraço Alexandre abraço pro Jobson Alves abraço pro Jobson Alves e toda a sua família forte abraço Jobson parceirão aqui do nosso canal abraço pro Jailton de Salvador Bahia cara tem muita gente da Bahia forte abraço a todos vocês aí da Bahia muito obrigado por fazer parte aqui do canal abraço pro Jailton de Salvador Bahia também forte abraço meu querido abraço pro Edson de Ribeirão forte abraço meu amigo esse é parceiro do canal abraço pro Marcelo de Santana de Ipanema Alagoas forte abraço meu amigo também é sócio aqui do canal sempre comentando abraço pro Antônio Carlos de Cerejeiras Rondônia forte abraço meu querido você é top muito obrigado pelo apoio que vocês dão aqui no canal abraço pro Jonathan da cidade de Bizerros forte abraço meu amigo Jonathan aqui pertinho de Carou sempre tô passando por lá forte abraço que Deus abençoe muito obrigado por fazer parte aqui do canal abraço pro meu amigo Valmeriguara sóciozão majoritário aqui do canal também abraço pro Jean vlog tem um canalzinho top aí fala de carro fala de moto acompanha esse pessoal aí que tem canal no youtube rapaziada dá aquela força dá aquele incentivo diz que veio pela gente manda aquele salve que eles vão se identificar e vão saber que foi a gente aqui quem indicou beleza muito obrigado a cada um de vocês que fazem parte aqui do canal muito obrigado a vocês que fizeram com que essa meta acontecesse esses 4 mil inscritos já passamos dos 4 mil inscritos graças a Deus rumo aos 5 rumo aos 6 e pra isso acontecer eu conto com a ajuda de cada um de vocês muito obrigado fica todo mundo com Deus um forte abraço se eu esqueci de alguém desculpa deixa aí nos comentários se você quer um salve deixa aí nos comentários talvez a gente mande no próximo vídeo beleza forte abraço Deus abençoe a cada um de vocês até o próximo vídeo valeu tudo